Aplausos Bravo, Atenção Aplausos 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 Então, agora É uma peça dedicada exclusivamente às bandas Tocaremos com uma peça de um nível de dificuldade extremamente alto agora Tem uma das peças de repertório para a banda, essa peça está no nível mais alto de todos Então, é uma obra que conta a história do rei Salomão e a rainha de Sabá Então, espero que gostem do Salomão Atenção, dificuldade extrema para a banda Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.